O Gazeta Entrevista é também um oferecimento do Guaraná Baré, o sabor da Amazônia, distribuído em todo o estado e região pela Acrebir, distribuidora Ambev, Baré, o sabor da Amazônia. Aloysio Mercadante Oliva, natural de Santos, São Paulo, 57 anos, economista e membro fundador do Partido dos Trabalhadores. Foi vice-presidente do PT entre 91 e 1999, doutor em economia pela Unicamp e professor licenciado da PUC de São Paulo. Sua primeira disputa por uma vaga de deputado federal em 90 foi eleito como o mais votado do PT no país. Na Câmara destacou-se em duas importantes CPIs, a CPI do caso PC Farias e a do Orçamento. Em 94 concorreu a vice-presidência na chapa do então candidato, naquela época derrotado Lula, que depois veio a ser o presidente Lula. Em 98, voltou à Câmara Federal como o terceiro deputado mais votado do país com 242 mil votos. Em 2006, foi candidato ao governo de São Paulo pelo PT, quando obteve o maior número de votos do partido no estado, 6.770.000 votos. Neste mesmo ano, lançou o livro Brasil Primeiro Tempo, uma análise comparativa do governo Lula. Foi senador mais votado do Brasil em outubro de 2002 por São Paulo e assumiu no governo Dilma a pasta da ciência e tecnologia. O ministro está no Acre, onde veio cumprir uma agenda a convite do deputado Sibá Machado, a fim de fortalecer a inovação tecnológica, difundir e apresentar canais de fomento à pesquisa através da parceria do governo federal e a Universidade Federal do Acre. Ministro Aluísio Mercadante, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, né? Ministro, o Acre é um dos estados que tem, talvez, mais avançado no Brasil com relação à economia com base florestal sustentável. Qual é o papel dessa sustentabilidade no desafio da pesquisa e da inovação tecnológica no Brasil? Primeiro, é um prazer muito grande retornar ao Acre. Eu fiquei muito impressionado. Meu pai comandou aqui a região Rondônia, Acre. Comandou o exército na região no início dos anos 80. Então, eu acompanho a região há algum tempo, apesar de não ter vindo muito nos últimos anos. Em 1990, eu fiz campanha para o Jorge Viana por esse interior inteiro do Acre. E de lá para cá, o estado deu um salto extraordinário. Eu acho que nós tivemos governos muito competentes, o Jorge, o Binho, e tenho certeza que o Tião Viana não será. E a gente sente o Acre hoje, olha a educação do Acre. É o estado em que mais aumentou o número de alunos no curso superior. Nós tínhamos 3 mil alunos universitários, hoje temos 25 mil no Acre. O Acre tinha a pior qualidade do ensino no Brasil. Era o 27º estado na avaliação de qualidade do ensino do IDEB. Hoje é o sétimo. Está cada ano conquistando melhores postos. Você vê a cidade de Rio Branco, você vê a estrutura do estado, quer dizer, a integração do interior que está sendo concluída, principalmente a saída para o Pacífico. O que já é uma realidade. É uma realidade e é qual é o grande mercado do futuro. É a Ásia. O eixo dinâmico mais importante da economia mundial é a China e Índia. Você tem ali 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, um crescimento muito forte, a renda aumentando, não tem recursos naturais para sustentar esse crescimento. Então o Brasil é um parceiro estratégico e o Acre está muito bem posicionado. Nessa perspectiva de futuro, nós temos, o mundo cada vez vai exigir mais uma economia de baixo carbono e mais compromisso com a sustentabilidade. E o Acre soube se posicionar nessa agenda. É um estado que levantou a bandeira da sustentabilidade de forma antecipada e vem buscando avançar nessa direção. Nós precisamos, no entanto, entender que na Amazônia nós temos 25 milhões de pessoas vivendo e o Brasil não pode simplesmente o mundo quererem que essa população ajude a preservar recursos naturais, como a Amazônia, que são estratégicos, e não compensar a região. E o que é a melhor compensação? A melhor compensação é nós apoiarmos as iniciativas que permitam desenvolver valor agregado, desenvolver produção a partir dos recursos da floresta. Mantendo a floresta em pé. Mantendo a floresta em pé. Dando valor econômico à floresta em pé. Como, por exemplo, o manejo. O manejo sustentável, por exemplo. A madeira. Pagamento por serviços florestais e ambientais. Essa eu acho que é uma agenda de futuro. Pagamento por serviços ambientais prestados. Ao mesmo tempo, por exemplo, a indústria moveleira do Acre. Apoiar a pesquisa para fazer designs mais bonitos, usar tecnologia mais avançada. Você vê o trabalho de macheteria, é um trabalho primoroso que o Acre faz hoje. Apoiar essas iniciativas. A piscicultura. O Brasil é hoje o maior produtor exportador mundial de carne de boi, de aves, o terceiro em carne suína. E grãos? Bom, grãos nós somos o maior de soja, terceiro em milho. Somos o maior em açúcar, em álcool, em café, em suja laranja. Ou seja, as commodities a gente é o maior do mundo. Nós somos o maior do mundo. No entanto, eu quero atentar nesse assunto com o senhor. Produtos com alto valor agregado, produtos de alta tecnologia, a gente ainda compra muito. Importa muito. Mas veja, só no caso da agricultura ainda. A piscicultura, que o Acre tem talvez o melhor potencial da Amazônia para produzir peixes, como o Tucunaré, como o Surubim, como o Tambaqui, enfim, como o Pirarucu. Então, nós precisamos, o governo do estado está fazendo uma pesquisa para melhorar a conversão, alimentos e a reprodução desses peixes, para a gente poder produzir escala. E trazer uma indústria que processe esse pescado e coloque nos melhores mercados do mundo. Nós estamos a 1.800 quilômetros para chegar no Pacífico, atingir a Ásia, a costa leste dos Estados Unidos. Então, o nosso ministério vai apoiar o governo do estado nessas pesquisas. Tudo que diz respeito à inovação que venha da floresta, nós queremos criar um parque tecnológico no Acre e uma incubadora de empresas com base tecnológica e apoiar essas iniciativas. E nós temos agora também uma grande novidade que as pessoas não se deram conta, que é a ZPE, a Zona de Processamento e Exportações. Que é um polo industrial voltado para o mercado exportador. Há 30 e poucos anos atrás, Manaus começou com uma zona franca e hoje é o polo industrial que é. O que acontece nessas ZPE? Não paga imposto de importação, não paga imposto de exportação, não paga os principais impostos do país. Então, é uma indústria altamente competitiva, que supera as desvantagens da localização logística. Aí a pergunta, a ZPE Acreana pode tornar o Acre um polo de desenvolvimento de alta tecnologia como se tornou Manaus? Eu acho que esse é o nosso desafio. Nós trazemos para essa zona de processamento de exportações empresas de alto valor agregado e empresas que desenvolvam tecnologia de ponta. Eu acho que esse deve ser, por exemplo, na área de farmacologia. Usar a biodiversidade que nós temos na Amazônia para desenvolver remédio. Como ela pode importar e exportar? Mesmo na área de eletroeletrônicos, quer dizer, nós podemos criar aqui, para todo esse mercado latino-americano, para esse mercado amazônico e para o leste dos Estados Unidos, da Ásia, um polo dinâmico de produção. Então eu vejo, em perspectiva, um futuro bastante promissor. De outro lado, a qualidade do ensino evoluindo como está evoluindo. Hoje eu tive com o governador Tião Viana, nós distribuímos laptops, como esse que você está trabalhando, em escolas. Você imagina esses alunos novos aprenderem a mexer nessas novas tecnologias que todas as profissões exigem hoje. O que o Acre pode se transformar? Por exemplo, a cidade de Hortelândia, perto de Campinas, a IBM tem ali 9 mil empregos, exporta 650 milhões de dólares. Você vai lá, cada boxzinho é uma bandeirinha, é um país falando uma língua. São jovens que falam várias línguas e que dominam a tecnologia de programação e acessoram o mundo inteiro nessa área. Aqui no Brasil, por que não o Acre? O Acre já tem banda larga, já está implantando essa tecnologia, já está preparando uma geração. Então eu vejo que nós temos grande perspectiva de futuro aqui na economia regional. E o nosso ministério vai estar muito atento. Eu disse aqui, me comprometi, eu quero ser um embaixador do Acre. Já tem excelente embaixador no Congresso, vai ter um dentro do governo. Ali junto a presidenta Dilma, para a gente poder estar trabalhando em parceria com o Estado e ajudando a impulsionar esse projeto tão bonito que o Acre representa hoje. O senhor tocou num ponto que é muito importante. A indústria farmacológica de processamento dos produtos da nossa biodiversidade, mas o Brasil, ministro, ainda tem pecado muito nesse processo do registro de patentes. O senhor tem buscado um mecanismo para resolver esse problema? Olha, se você veja na área de fármacos que você falou, como a população está aumentando a renda, 30 milhões de brasileiros chegaram na classe média, a demanda por remédio está aumentando e a demanda por equipamentos de saúde. Só em remédio nós estamos com um déficit de 6 bilhões e meio de dólares. Ou seja, nós estamos importando 6 bilhões e meio de dólares em remédio. E que podia ser produzido aqui. Precisa ser produzido aqui. Então, o desenvolvimento da indústria de fármacos é um grande desafio. E a área mais promissora da indústria de fármacos são os chamados remédios biológicos. Ou seja, que vêm do desenvolvimento de produtos naturais. E a maior biodiversidade do planeta está no Brasil e está na Amazônia. Então, aí também é um potencial muito grande. Nós estamos inaugurando um laboratório com a Natura, lá na Unicamp, em São Paulo, porque ali tem um síncroton, que é um equipamento muito sofisticado, que precisa para esse projeto. Mas nós queremos discutir porque não tem um outro laboratório aqui trabalhando em parceria. Ou seja, esses óleos, essas essências que a população ribeirinha recolhe, que ela analisa, que ela utiliza. Nós precisamos desenvolver essa tecnologia. Vou te dar um exemplo. Olha lá. Óleo de copaíba. Acho que todo mundo que assiste aqui na Amazônia sabe o que é. No sul não sabe ainda. Mas minha mãe me ensinou isso há 50 anos atrás. Copaíba é um antibiótico natural. Antibiótico, anti-inflamatório, dor de garganta e toma copaíba. Minha mãe me dava quando era menino, tinha dor de garganta, botava um pouquinho no café com leite. Toma, menino. Tu vai curar essa garganta. Exatamente. E eu usei na minha vida toda. Nós temos hoje 35 patentes de óleo de copaíba. E temos 76% da pesquisa de óleo de copaíba foram cientistas brasileiros. Só que as patentes são todas estrangeiras. Pois é. E aí a gente perde. Você imagina. Foi a população brasileira que desenvolveu. É um produto que só tem na Amazônia. É um produto que nós pesquisamos e nós não patenteamos. Foi patenteado no exterior. Então é nos Estados Unidos, Japão, na Ásia. Nós precisamos desenvolver... Como é que resolveu isso, menino, especificamente? Criando um... O INPI, o Instituto Nacional de Pesquisas Industriais, é um instituto ligado ao Ministério de Indústria e Comércio. Não está ligado diretamente ao nosso ministério. Nós precisamos melhorar o INPI, ser mais ágil, mais gente, mais analista. Isso é a primeira medida. Nós precisamos criar uma cultura de patente. Tanto nas universidades, nossos pesquisadores, como as empresas brasileiras precisam patentear. Eu tive na China... O brasileiro não tem essa cultura de patentear. É um povo altamente inventivo, mas não patenteia. É ingênuo, é ingênuo. A gente pega, pesquisa, descobre, desenvolve, generoso. E um povo que disponibiliza essas informações. E os outros, espertos, se apropriam desse conhecimento, dessa riqueza, transformam em uma patente. E depois, para você usar, você vai ter que pagar. Esse caso clássico disso foi de uma empresa, Açaí Foods, que patenteou o Cupuaçu. Cupuaçu. É um caso clássico aqui na Amazônia. Mesmo o Açaí, você vê que é um sucesso mundial, uma parte, 60% do valor agregado do Açaí, está fora da Amazônia. Então, nós precisamos industrializar, vender o produto acabado aqui. E essa parceria... Com valor agregado. Com valor agregado, para gerar emprego de qualidade. E onde está o emprego de qualidade é onde tem mais tecnologia. Indústria que gera e garante valor. Ministro, um dos motivos da sua vinda ao Acre foi, inclusive, dar o apoio necessário, garantir esse apoio para a implementação do Centro de Excelência em Energia do Acre. Da Universidade Federal do Acre, uma parceria com a Eletrobras. Mas, o senhor já conhece esse projeto? Como está essa questão? Conheço. A reitoria da Universidade esteve com a gente lá em Brasília. O Cibar Machado estava, o Aníbal, quer dizer, nossos parlamentares, o Estamatu, que estavam conduzindo esse trabalho. E nós vamos apoiar. Nós temos grande interesse em tudo que diz respeito ao desenvolvimento de fontes limpas de energia. Nos últimos 12 meses, nós tivemos 50 bilhões de dólares de investimento externo no Brasil. Nós somos hoje o quinto país que mais recebe empresas do mundo. E eu tenho sentido, nos últimos dias, esses últimos meses, um fluxo muito grande em algumas áreas. Primeiro, tecnologia da informação. Eu disse, quando cheguei da China, que nós íamos trazer grandes investimentos para essa área. E trouxemos, e vamos trazer. E o Brasil vai começar a produzir os tablets, que é a nova geração de notebooks. Aquela empresa Foxconn. A Foxconn. Já escolheu onde vai se instalar? Ela vai produzir o Apple, o iPod, que é da Apple, em Jundiaí, porque ela já tem 4 mil trabalhadores lá, vai expandir a fábrica lá. Mas a grande unidade para produzir toda a cadeia produtiva não está definida, nem o estado, nem a localização. Está em aberto. Quem sabe para a ZPE do Acre? Olha, 9 empresas se inscreveram no Ministério para produzir tablets. Sempre Toshiba, a Apple, a Foxconn, a HP, a Positivo. São várias empresas, a Samsung, que vem produzir esse equipamento no Brasil. Então, é que nem a indústria automobilística. Quando vem um, depois vem todas as marcas. Verdade. Então, nós estamos desenvolvendo uma cadeia. A outra área que está vindo muita empresa querendo fazer pesquisa, parceria, investir no Brasil, é a energia eólica e solar. Principalmente a solar. E muito investimento na área de etanol de nova geração. Essa é uma área muito promissora. Esse é um tema que eu quero abordar com o senhor. Vou dar uma paradinha para o intervalo, mas o nosso tempo já se esgotou. Vou fazer mais dois blocos com o ministro. Nós vamos falar dessa área da energia. Claro que sem entrar muito na pasta do ministro Edson Lobão. Mas vamos tratar desse tema e dessas novas tecnologias. Você é nosso convidado. Não sai daí esse bom bate-papo com o ministro Aloysio Mercadante. Até já. Tchau.